Os presos de presidente Wenceslau e presidente Bernardes, envolvidos com uma nova carta contendo um plano para matar o promotor do gaeco, Lincoln Gaquia, serão isolados no regime disciplinar diferenciado, o RDD, e ainda poderão ser removidos a unidades federais. O documento estava com um detento que passaria por atendimento com uma advogada. O plano para matar o promotor do gaeco, Lincoln Gaquia, está nesta carta, que seria entregue por um detento da penitenciária de presidente Bernardes a uma advogada. Ela teria a função de levar a correspondência para outro preso, na P2, em presidente Wenceslau, também apontado como integrante da facção. O teor da carta, além da ordem para executar o promotor, está a indicação de dois esconderijos de armas, explosivos e um drone, no bairro João Domingos Neto, zona norte de Prudente. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão nas casas e descobriu várias anotações que ligam os presos às moradoras. Foram apreendidos vários documentos, cartas, agendas, depósitos, telefones celulares com salves do PCC, inclusive, e também alguns códigos em uma agenda que são os mesmos códigos que foram utilizados aqui no bojo dessa carta que foi apreendida em Bernardes. A suspeita é que o drone citado na carta tenha sido usado para monitorar a rotina do promotor e dos policiais que fazem a escolta. Gaquia disse que por mais de cinco vezes o equipamento foi visto sobrevoando a casa dele. Este flagrante, registrado pelo celular, foi ainda este mês. Segundo Gaquia, na cela de um dos presos havia informações sobre o funcionamento de drones. Esta foi a segunda carta interceptada pelos agentes este ano, contendo ameaças ao promotor do GAECO e outras autoridades, depois que Marcola e demais líderes da facção foram transferidos para presídios federais. As principais lideranças do grupo saíram das penitenciárias do Oeste Paulista no dia 13 de fevereiro deste ano, sob forte esquema de segurança. O aeroporto em Presidente Prudente precisou ser fechado por mais de seis horas e os presos foram levados em dois aviões da Força Aérea Brasileira. Os presos citados agora, o autor da carta e o receptor, serão isolados no regime disciplinar diferenciado, o RDD. Os dois podem ser removidos a unidades federais. Nós temos vaga lá, disponibilizadas pelo ministro Moro, para o estado de São Paulo, portanto, se descobrimos outros casos, novos presos também serão removidos. As investigações agora querem saber qual o envolvimento da advogada com a facção. O que chamou a atenção, segundo a promotoria, é que ela fez mais de 190 atendimentos a presos das penitenciárias de Martinópolis e Bernardes, em pouco mais de um mês.